Fala molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um pouco diferente, porque hoje simplesmente eu vim comprar um celular, e não é um iPhone 8 não, viu galera? Se você tá doido, iPhone 8 nada, 6 Plus. Mano, se lá que eu vou estar comprando hoje, é o Poco C65, né mano? Eu falei que ia lançar um monstro, não é tão brabo assim quanto os anos aí, mas você tá doido, pelo que eu tenho, 32GB para um Poco, Motorola para um Poco, e é diferente demais, né? Então eu vou estar lançando, mano, já vou estar aqui encontrando o Jack, tô aqui. Falei né molecada? E o brabo já tá aqui, né mano? Esse celular aqui, mano, mais uma vez falando, é o Poco C65, né galera? E para quem tem curiosidade de preço, mano, eu paguei 980 nele, ele tem 8GB de RAM e 256 de memória, mano. Agora o processador esqueci, mas eu vou estar ponendo na tela para vocês, mano. Esse celular aqui, mano, eu comprei aqui mesmo na minha cidade, eu creio que no Switch deve ser até um pouco mais barato, né mano? Mas eu estava com uma extrema necessidade de um celular, galera. Tem muita gente que pode estar falando aqui que eu não comprei um celular melhor e tal, mano, mas é porque não tem um dinheiro, né mano? Então esse aqui foi o que deu para eu comprar. Eu ia comprar um Redmi C13, um bagulho assim, mano. Só que eu falei assim, mano, eu vou levar o Poco, é o mesmo valor, até mais barato, né galera? E vai me atender melhor. Para quem joga, mano, você já tá ligado que a marca Poco é uma das melhores marcas aí de celular para jogo, né mano? E também, ainda mais eu que jogo e gravo, então melhor ainda para mim, né galera? O galera tá fazendo aqui um box, que não é um box, né? Porque eu já dei uma abrida, né? Ele dá na loja para estar olhando, mano. Você tá mostrando aqui de cima. E essa câmera aqui não quer focar, mano. Ainda bem que esse aqui é um dos últimos vídeos que eu vou estar gravando nesse celular aqui, galera. Eu comprei também já uma capinha para ele, mano. Já mandei instalar a película. Agora ficou. Já mandei instalar a película, né? Colocar a película porque eu sou muito azarado com essas coisas. Eu não estava querendo perder o celular logo que eu comprasse, né galera? Mano, como vocês podem ver, ainda nem iniciei o celular, tá? Que ainda tem que iniciar ele, inclusive já vou iniciar agora. Só acabou de aqui, já vou iniciar. Bora tá mostrando aqui agora o que veio nele, né mano? Que basicamente é manuais. Aqui dentro só tem manuais, galera. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, tem uma galera que gosta de ver. Eu mesmo sou bastante curioso com isso. E aquela chavinha para o chip, né mano? E um carregador, né galera? Eu não sei se ele conta quantos volts que ele é, se ele é bom ou não. Mas eu creio que sim, né mano? Eu creio que sim. E a bateria dele eu também acho que é boa. Eu vou estar deixando as especificações dele aí, mano. Aí na tela agora para vocês, inclusive, mano. E se esse vídeo estiver travando muito, me desculpem que é a casa desse celular que eu estou gravando, que ele é uma merda, mano. Então, por isso que eu vou ter por isso, mano. Eu comprei um celular novo, mesmo por causa disso. Mesmo para aumentar as qualidades do vídeo aqui e trazer mais gente para vocês, galera. Resumindo, é isso. Aqui dentro também não tem nada, mano. Pensei que vim se falando de ouvido, né? Alguma coisa assim, tipo. Mas não veio nada. Basicamente é isso, né mano? Eu acho que não tem muito mais o que eu mostrar do celular, galera. Vou estar iniciando ele aqui agora para não estar mostrando a câmera dele para vocês. E é isso, mano. Então, quando eu já tiver iniciado o celular, eu volto aqui com vocês. Voltei, né molecada? E aqui agora é o teste da câmera para vocês, galera. Como vocês podem ver, ela é uma câmera tech bem legal, né galera? Muito boa sim. Inclusive, é muito melhor do que a do meu celular antigo, né galera? E eu estou gravando até no aplicativo da câmera. Só para eu estar mostrando para vocês os modos, como é que diferencia. Aqui está normal, né galera? Modo foto normal. Aqui está no modo retrato. Que eu acho que dá até uma melhorada na qualidade. Porque desfoca lá o fundo, como vocês podem ver, né mano? Tem o modo noturno. Aqui não vai estar me testando agora, né? Aqui já falo o modo noturno, então não vai estar me testando. 50 megapixels, né galera? Muito da hora também. Muito legal. Que eu acho que inclusive fica até melhor do que o modo retrato. Pode ser até impressão minha. Mano, vou estar testando aqui nessa Flow. Alguns modos. Mas vai ser em foto, né galera? Vou tirar uma foto. E vou estar deixando aí no final do vídeo. Na Flow então é um gato, né galera? Tem um gato aqui em casa. Só que agora eu ia ter testado aqui no vídeo. Só que ele é bem nojento e escondeu aí. Enfim, né galera? Então basicamente o vídeo é esse, né galera? Até o final do vídeo. Já testei a câmera. Então é isso, né mano cara? Muito obrigado por tudo. Peço a vocês que deixem o like. Inscreva-se no canal, mano. Deixem nos comentários o que vocês acharam do meu novo celular. Se valeu a pena ou não, galera. Então é isso, né? Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Falou, Valenazes. Tchau.